Gente, já cheguei aqui no evento da EBCA. EBCA, isso. Tá todo mundo entrando agora, tô pegando a credencial, já peguei a minha aqui. Ai, gente, tô na mão aqui. Então eu vou entrar, daqui a pouco, né? E vou mostrar pra vocês lá dentro como que é, porque é a primeira vez que eu estou aqui, Zainz. Então, né? Tô muito ansiosa pra ver como vai ser. Então acompanhe esse vlog, já deixa seu like aqui, tá bom? E se inscreva no meu canal, tá bom? Até mais. E aí 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 Já tô indo embora, é três horas, tá cedo ainda, né? Mas eu não posso ficar muito tempo na rua, não posso, gente, eu tenho muitos problemas em casa, então não posso. E eu moro longe pra caramba, e vai ter ainda blogueirinho de merda, vai ter a Elie Regly, vai ter sorteios ainda, mas eu não posso ficar, gente. Mas eu tenho pra pegar bastante brinde, bastante coisa, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu fiz rapidinho pra vocês, tá? Foi a primeira vez que eu vim aqui, né, no CA, no CA, isso. Primeira vez que eu vim, e eu gostei bastante. E é isso, gente, não se esquece de se inscrever aí, tá? Porque eu tô pra caramba aqui. É, vai chover. E, gente, se inscrevam no meu canal, tá bom? Deixa o like aí no vídeo. Me sigam no Instagram, ó. Cadê vocês no Instagram? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijos!